Muitos acreditam que os gatos são seres espiritualmente elevados, com poderes energéticos pouco compreendidos por nós humanos. Por isso, sempre foram venerados e estão presentes na mitologia e outras culturas antigas. Em muitas crenças, esses bichanos são considerados verdadeiros guardiões e acredita-se que eles podem estar em várias dimensões ao mesmo tempo, explica a sensitiva Márcia Fernandes. Márcia conta que os gatos estão aqui para nos ajudar, por isso possuem a espiritualidade bem aguçada. Segundo ela, isso pode ser notado até mesmo na forma de olhar do animal, que assiste e sente tudo o que acontece ao seu redor. Mas e quando eles descansam de todo esse trabalho? Por isso os felinos são bichos que dormem bastante, não só por serem caçadores, mas na abordagem aqui utilizada, por serem também enigmáticos, espiritualizados. Os gatos dormem inclusive durante o dia, assim sendo, já durante a noite, eles gostam de nos proteger para que espíritos indesejáveis não se aproximem. Por isso muitos gostam de dormir junto com o dono. Não é de hoje que os gatos, principalmente os pretos, são associados com bruxas, energias sinistras e etc. Entretanto, os gatos pretos, acredita-se, têm maior conexão mística com a natureza e, portanto, fazem-nos lembrar que também fazemos parte da natureza, muito embora, muito embora, no momento atual de nossa história, muitos de nós tenhamos praticamente esquecido disso. São tidos como videntes, sensitivos e promovem limpeza energética do ambiente em que se encontram. Nada é por acaso. Se você não tem um gato e um gato entra em sua casa, adotando-a como lar, é porque você precisa, possivelmente, de um gato em sua casa, pelo menos nessa época em particular. Claro que os sentimentos extrapolam a realidade quando falamos dos nossos bichinhos, mas as imagens registradas por uma câmera de segurança de Clotin, uma usuária do Reddit da Inglaterra, são realmente impressionantes. Nas imagens, um gatinho fantasma, preto, aparece no sofá. Um ano atrás, um gato idêntico tinha morrido naquela casa. O gato se chamava Black Jack e era preto, como o que supostamente aparece no vídeo. Em resumo, é possível ver algo se materializando em cima do sofá quando as luzes estão apagadas. Há outro gato no quarto, o Logan, que era amigo de Black Jack, e ele não age de forma estranha. Mesmo após as luzes serem acesas, o gato preto fantasma continua ali, e a dona entra no local, mas não parece notar nada. Só depois, ao verificar o vídeo para saber se seus gatos estavam ali para que ela pudesse abrir a porta, é que Clotin percebeu o fenômeno. O mais estranho de tudo é que Black Jack tinha morrido há exatamente um ano. Vamos ver agora as imagens reais gravadas pelo circuito interno da casa. O higgy! Logan! O higgy! O higgy! O higgy! O higgy! Peggy! 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 E você, o que achou desse caso? O gato Black Jack, morto havia um ano, teria mesmo se materializado diante das câmeras? Ou tudo não passou de mera imaginação ou ilusão de ótica? Se inscreva agora no canal Mistério e deixe sua opinião nos comentários. Aqui nós mostramos os fatos, as versões, as testemunhas, mas a decisão final de acreditar ou não é sempre sua. Um abraço e até a próxima!